Oi gente, eu sou a Gabi e eu sou a Clara e hoje a gente vai reagir ao canal Fute Paródias ao vídeo Cristiano Romero é o cara e bora lá reagir. Dá, né? Ih! Ih, não vou conseguir o que eu vou entrar. E aí, gente? Pelo amor de Deus, eu não sei quem é. O melhor, pior, tá demais. O melhor ruim da gente jogar, você tá voando, joga o olho. O que é ele, gente? É o cara. O que é ele? O seu cara tá rindo. Ó, ó. Sério? O que é isso, gente? Caralho. É play com a Florentina de Tiago. Tá fazendo de golinho ali, ó. Paraguai, que tá jogando aqui, é isso? O Lionel Romessi tá tão bem. Hum, Romessi. Carregando o Corinthians, aceita um trem acelerando. Atropelo em cem. Ó, caramba. Ó, caramba. Tem pele jogando, nem o Maradona. Mas veja o Romero. Romerão é mais, Romero é mais, Romero é mais. Brinca de caneta, chapéuzinho maneiro. Chega a galera. Que chique. Tem sangue zoeiro, quase brasileiro. E só quer amar. Amarei. Olha, que legal. Gente, da onde? Esse menino? Gente, nunca ouviu falar. É do Corinthians ainda? Tá em algum Brasil ainda? É de quando esse aí? Porque é antigo. Quando eu peguei, era antigo. Por isso que, ó. Seis anos. Seis anos? Ele ainda tá jogando? É, tipo, o que eu ia falar. Tá jogando bem? Não, é porque ele tá falando que ele é muito bom. É que, como eu não tô ali no meio do futebol, realmente eu nunca ouvi. Não sabemos quem é. Nunca ouvi mais, entendeu? Mas eu não sei. Mas paraguaio. 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 Não é? Paraguaio. Eu lá no Corinthians. Então, assim. Enfim, gente, esse foi o react de hoje. A gente espera que você tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like. Se inscreve no canal se você não é inscrito. E compartilha pra ajudar. Valeu. Bye. Tchau.